o salve galerinha do canal e que mostrar o vídeo aqui para vocês aqui ó eu acho que já tem o que cinco meses que o pessoal tava perguntando aí sobre os filhotes de pinche com o com o poodle bom e agora eu tô mostrando aqui o peruquinha e tem a chupeta o que é isso que você tá comendo aí o que é isso que está comendo chupeta chupeta ó tem a chupeta que é essa daqui né minha chupetinha sorri para a cama sorri sorri e tem o peruquinha os dois são filhotes de pinche misturado com um com o poodle como vocês podem ver aqui é um nasceu peludo e o outro não eu gosto de brincar demais aí pessoal se eu não me engano eles têm cinco meses tão grandão ó principalmente peruquinha porém eu acho que peruquinha não vai crescer mais e já cresceu o tamanho que tinha que crescer e agora é chupeta que eu acho que vai ficar dessa mãezinha que tem aqui também o pelo dela é bem diferente pessoal e ela é bem valente também viu mas valendo que do que peruquinha aquele lá pessoal é irmão dele tá aquela o amarela é irmão de peruquinha e irmão de chupeta aqui ó a única diferença é que aquele lá ele nasceu de uma ninhada diferente tá ele nasceu da primeira da primeira ninhada do dos outros cachorrinhos nasceu primeiro depois de mais umas duas duas ninhadas que a cachorra ganhou aí é que veio peruquinha e veio chupeta aqui ó tá então aí tem uns cinco meses tô mostrando para vocês aí já tomou as três doses das vacinas que protege né então estão tudo protegido aí e é isso aí então falou aí até o próximo vídeo é nóis aí